Pessoal, um acidente grave foi registrado ontem à noite no conjunto Aquiles e Stengel, entre o Aquiles e o Catuaí. Colisão entre um carro e uma moto e um jovem sofreu ferimentos graves. A colisão entre o Fiesta e esta motocicleta aconteceu na avenida Guilhermina Lamã, no conjunto Aquiles e Stengel, e deixou ferido o Ademir Lima de Oliveira, de 21 anos de idade. Sabe ferimentos graves nesse rapaz? É, achamos o local lá, essa vítima estava sendo amparada por policiais militares, né? Ele tem fratura em rótula direita, fratura exposta em tibifíbula direita na perna próxima ao joelho, fratura fechada nesse mesmo membro e uma fratura no pé direito também. Ou seja, pelo jeito ele bateu mais a perna direita no Carlin? O maior impacto foi desse lado direito, a coisa dessas razões. Ou seja, com tantos ferimentos numa mesma perna, qual o risco de, de repente, uma amputação desse membro? Ele tinha pulsa, sensibilidade de motocicleta nesse membro, né? É um caso cirúrgico, foi estabilizado e condizou para o hospital evangélico. Tempo de recuperação muito grande, né? É demorado, né? Devido a ser um rapaz novo, ele vinha 24 anos, mas é bastante demorado. Uma partida muito violenta, então? É um grande impacto, está causando as lesões graves nessa vítima. Esse negócio está tendo bastante trabalho, né? Porque o pessoal começou a discussão no local, né? É, já que saímos daqui do quartel centro de ação, estamos na Polícia Militar Ultrana, chegamos lá, já tinha três viaturas, amparando essa vítima, tomou conta da situação. Um local ali que, geralmente, quando tem acidente, junta muita gente, algumas pessoas reclamando, brigando. É, um culpando o outro, que foi o causador, né? Que, como sempre falamos, alguém falhou e se fez a situação por causa desse acidente. O risco de morte do jovem não corre, mas, como você frisou, lesões sérias demais, né? É, lesões sérias, nas tais, nas crianças, sem alteração nenhuma. Rapaz, o policial vai lá, rapaz, para atender a ocorrência, tem que ficar lá no meio, porque tem uns estressadinhos, lá, discutindo. Ó, pelo amor de Deus, tem que aprender a conversar. Tem que chegar lá e, ó, se envolver em acidente, todo mundo está sujeito a se envolver em acidente. O policial militar tem que perder... O policial foi lá para fazer o quê? Para fazer todo o procedimento, dar o croquis, checar quem se envolveu no acidente. Daí, tem que ver esse estresse aqui, o policial tem que parar tudo o que está fazendo, vai lá, acalmar os ânimos. É, vamos conversar. Repito, acidente, nós todos estamos sujeitos a nos envolvermos. Mas, quando acontecer, calma, né? Menos, sem estresse. Agora, o pessoal, rapaz, o pessoal é muito ignorante, cara. Qualquer negocinho já quer sair para a pancada, isso não funciona não, hein?